Na quinta-feira a Defensoria Pública do Paraná vai fazer um mutirão para a orientação e assistência jurídica em todas as áreas do direito. O atendimento é de graça e por ordem de chegada. Estaremos das novas 16 horas no anexo da Câmara Municipal, prestando atendimento jurídico em todas as áreas de atendimento da Defensoria Pública e também levaremos alguns parceiros para renegociação de dívidas com a Copel e o Cinepar e acolhimento de mulheres vítimas de violência que serão atendidas pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Então é uma grande oportunidade para quem tem qualquer tipo de problema jurídico relacionado à área da família, divórcio, guarda, matéria criminal, matéria da infância, enfim, consumidor. Seremos com atendimento bem grande para o mesmo, para que a população possa conhecer a Defensoria Pública, possa ter sua demanda tratada pela Defensoria Pública e sair de lá com a melhor orientação possível e com a situação encaminhada para a resolução.